Música Alternativas para a crise de um serviço tradicional em Porto Alegre. Nesta semana a linha Chácara das Pedras deixou de circular e ocorreu modificação no itinerário da linha Santana no sistema de lotações da capital. Outras mudanças, no total de 29 linhas, estão sendo estudadas. Esta é uma das medidas iniciais para reduzir custos e buscar mais passageiros para o transporte seletivo. O sistema perdeu 45% dos usuários desde 2014 e o principal argumento de quem usa é o mesmo. A questão é do valor é que é muito alto, né? A gente acha a taxa muito alta, mas não deixa de pegar também por causa dos outros transportes. Muito preço, muito alto. E isso afasta o passageiro? Afasta. A Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação também considera o preço alto e até tentou manter o valor no último aumento. Mas ele está atrelado por lei à tarifa do ônibus em Porto Alegre. Assim, principalmente os trajetos mais curtos estão sofrendo a concorrência do transporte por aplicativos. A ATL defende a desoneração da tarifa do transporte coletivo como forma de barateamento da passagem, cobrando uma participação das empresas de aplicativos. Se a prefeitura, de repente, impuser para as empresas de aplicativo, não para o operador de aplicativo, mas para as empresas, uma taxa para subsidiar essas isenções do ônibus, a tarifa do ônibus cai para menos de R$ 3. Quando eu falo no ônibus, eu estou falando também na rotação, porque a tarifa da rotação é atrelada à tarifa do ônibus. Também nesta semana, o Tribunal de Justiça julgou inconstitucionais partes da lei que regulamenta o transporte por aplicativos na capital. Entre os itens retirados da lei está a cobrança pela prefeitura de uma taxa de gerenciamento. Um recurso à decisão judicial está em análise pela Procuradoria-Geral do município. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre instituiu nesta sexta-feira a Frente Parlamentar da Prematuridade. Na capital, de acordo com a Secretaria da Saúde, a taxa de bebês que nasceram antes da 37ª semana de gestação em 2018 foi de 12,26%, maior do que a média nacional, de 11,5%. A prematuridade é uma das principais causas de mortalidade infantil. Mais de 50% dos óbitos neonatais são em decorrência do parto prematuro. Então é uma questão super importante, né, que afeta todos os setores da sociedade, a saúde pública, o mercado de trabalho, a economia, né, a questão de cidadania e desenvolvimento social, porque são crianças cada vez mais prematuras nascendo, né. A UTI neonatal do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas tem 20 leitos. A instituição, com atendimento 100% pelo SUS, tem alta demanda. São bebês que têm, assim, a parte pulmonar mais frágil, são bebês que muitas vezes tem alguma sequela motora, que precisa de estimulação precoce. Então os bebês, eles têm um atraso maior no desenvolvimento do que o bebê que nasce no tempo certo. Então por isso é tão importante essas ações e esses encontros para tentar prevenir o parto prematuro, para que o neném nasça no tempo previsto, planejado, né. A frente deve realizar um encontro por mês. O debate sobre o tema tem o propósito de desenvolver políticas públicas para a prevenção do parto antes do tempo e o cuidado dos bebês prematuros. Vamos ter palestras, depoimentos, porque a gente tem que trazer aquelas pessoas que estão na ponta, né, que reconhecem a causa. Então vão vir médicos, vão vir diretores de hospitais, vão vir os pais, que é muito importante trazer para nós as experiências, o que precisa melhorar, o que a gente tem que trabalhar mais. Então à frente vem esse intuito. A semana vai terminar com muita instabilidade em quase todas as áreas do estado. A alternância de sol e pancadas de chuva tende a se prolongar nos próximos dias, combinada com temperaturas agradáveis. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Oscilação um pouco menor, mas também significativa, de 9 a 22, em Cambará do Sul, na Serra. Em Xangrilá, no litoral norte, os termômetros vão de 16 a 24 graus e não deve parar de chover. Nesta época do ano, entre abril e junho, a agricultora Marley Zambelli se dedica à colheita e ao beneficiamento do pinhão. Todo dia eu saio, de manhã e de tarde, juntando pinhão. Não a renda boa, professor? Esse ano não vai dar, porque é muito baixa, mas nos outros anos dá uma renda bem boa. A gente defende o ano com a renda do pinhão. O pinhão quase todo serrano tem aí no seu campo, tem os pinheiros, as araucárias. É uma fonte de renda que a gente tem, que recada no inverno, que é liberado dia 15 de março, essa tiração do pinhão. E a gente faz vários pratos com esse pinhão. Tem churrasco de pinhão, tem bolinho de pinhão. Então a gente vende esse pinhão para esse pessoal que produz esse pinhão em gastronomia. O pinhão é utilizado na culinária, muito utilizado, tanto a semente in natura, quanto o leite de pinhão, as farinhas que elas são feitas com o pinhão cozido, triturado. São infinitos os usos, né? Eu faço os bolos, faço a paçoca, faço o pinhão moído. A gente vende o pinhão moído, os pastéis, o croquete, tem o bolinho de pinhão também. Tudo a gente faz com o pinhão. E o pinhão na tueda aí, né? A semente, né? Dá uma complementação boa para a renda? Sim, sim, vale a pena. Hoje está 10 reais o quilo, né? Do pinhão. E um quilo de pinhão é pouquinha coisa, né? Bem, qualquer juntadinha aí dá um quilo de pinhão, né? A produção de pinhão neste ano em São Chico foi de 60 toneladas. Ano passado foi 150. No estado foram colhidas 400 toneladas, a metade de 2018. Excesso de chuva, estiagem e geadas fora de época foram os principais responsáveis pela queda. Extrativismo. Apesar de que nós não temos muitos produtores que entendem o valor do pinhão e da araucária, eles ainda não utilizam a araucária como fonte de renda. E poderia ser uma fonte muito importante de renda para as propriedades. Então, poucas famílias. Em média, aqui em São Francisco de Paula, 95 famílias sobrevivem da coleta do pinhão. Mas a maioria é como renda, uma renda a mais, mas não a renda principal da propriedade. A produção primária aqui no município de São Francisco de Paula é extremamente importante. O setor primário, como a agricultura, a pecuária, a silvicultura, eles representam mais de 61% do orçamento municipal. A Secretaria de Agricultura do estado tem sido uma parceira fundamental para que a gente possa executar todos os projetos que a gente tem em andamento. Projetos que a gente até inovou em parceria com a Secretaria do estado. A Secretaria da Agricultura, através da EMATER, através da Agricultura Familiar e através de muitos outros projetos, ela chega aonde muitos recursos não chegam. E a gente tem que ter um entrosamento muito maior para facilitar a vida do produtor cada vez mais e fortalecer a nossa economia.